O Sapo O Sapo O Sapo O Sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O Sapo O Sapo O Sapo O Sapo